Vamos jogar mais um joguinho da rata laica Chamado de Scalar Boy É o prólogo que tá liberado no Na demo A demo é o prólogo do jogo E eu não tenho a mínima ideia Como é esse jogo, do que é, como é Vou saber aqui agora Antes deixa eu ajeitar aqui um Ajeitar um negócio de som Aí agora tá perfeito Então vamos lá, vamos começar Texto em inglês, texto em espanhol Pra quem reclama que não tem PT-BR Tem espanhol, então já dá pra Já dá pra jogar sem reclamar Mas o áudio tá em espanhol, caramba De repente tem que ter colocado áudio em inglês no começo A verdade é que eu Mosquei Megan Cara, eu adoro joguinho nesse estilo assim De gráfico, olha só Top Cada vez que eu falo essa frase Eu entrego a minha idade Puta que pariu Eu ia falar que foda mesmo Que é atemporal Hehehe The truth Prologo Olha que maneiro, cara Eu adoro jogo assim nesse estilo de De gráfico Maneiro Vamos ver os botões X pra correr Eita Que carnificina Arrumpou aqui Ah, pra entrar na Pera, primeiro deixa eu pegar isso aqui Não Bom, aqui deu merda Pelo bicho, né Televisão Televisão com o Sub-Nintendo em baixo Opa RB pra ligar Pra desligar E RB pra ligar Lamparina Lamparina Lamparona Eita A cama sangrando aqui Iluminação Show, maluco Olha que tal E do tela verde Só pra fita Do tela verde Então tá Opa, peraí Só Uma coisa aqui Ah, sabia Oi Nossa senhora Guruguma Cantou aqui Eita Só no jogo mesmo, né Eu vejo a motocena Eu vou pegar Eu pego na hora É eu, hein Sei lá Assassin's Creed aqui Não Eu vejo a luz Filha da puta Bate a merda Eu, hein Tava aberto agora Como é que eu não consigo abrir Competente Consegue abrir um armário Opa Não tô entendendo nada Tá Quebra essa porra Entendi nada Ah Mova Lockpick Direcional Pra cima Pra baixo Usadores Direcional Boa Leve Right Agora que quebrou Que eu aprendi Legal Peraí Acho que eu fiz uma burrada Que eu nunca vou conseguir abrir Esta porra Quer ver Agora que eu vou ter que dar Um pause Aqui No Rápido Nesta porra Aqui Olha que doideiro Eu desabilitei O rumble No meu controle Justamente Pra Eu não gosto De rumble Então eu não ligo Agora É muito capaz De na hora Que chega No lugar certo O rumble Tá sendo ativado Aqui no controle E como o meu Tá desativado Eu não vou saber a hora Então eu vou ter que ir Na opção Ativar Não Não entendi Até agora Só eu Foi impressão minha Ou eu ouvi um barulho Na hora que passou Pra um lugar Vocês ouviram Na hora que passou Pra um lugar específico Fizinho Oh Tô entendendo nada Dessa porra Dessa porra Tô entendendo nada Dessa porra Jumento Dois segundos O que tinha que fazer Tinha que fazer Não Essa é a música Do jogo Minha Depois No final Que eu fui Vai tomar No buraco Eu hein Que porra É essa Ah Ah tá Porra Porra Que joguinho Interessan Que joguinho Interessante Cara Não me gusta E não creo Que mega Te dije Que fueras A mansión Llama-me Se descubres Algo E te Sim senhor Cara É o mesmo barulho De abrir a porta No Resident Evil Vocês perceberam Dou na sua cara Errado Eu sei que é por ali Tem que ter A gente A gente que é mais velho A gente tem essa mania De verificar tudo Quanto é Lugar Vocês já entenderam Né Ó Vocês já entenderam Né Fum 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 Resolvido O problema Toma E lá E lá E lá Não é pra cá Então vamos correr de volta Ah Ahahahah Aralho, que loucura Um pouco de buraco aqui, ó Um rato Óbvio Vou fazer o que? É, merda, deu Não sei Oi Eu não sei, bicho Só não quero é ser esmagado aqui Jumento Então morre Peste Que incomoda Eu espero em casa Te quero E Laiá Seguindo é parecendo interessante E agora eu tô com medo Dessa porra Dessa música Mas me dá E aí Tudorau Caceta O joguinho Parece ser bem interessante Dependendo do valor Comprarei fácil Muito interessante Espero que você tenha gostado Comentem Valeu Até o próximo Aquele abraço Fui